Eu sou o professor Cristiano Neves, para mim é uma honra estar aqui nesse momento, fazendo parte dessa história, marcando, ressaltando que nós estamos hoje aqui celebrando esse novo passo na história da natropatia, mas não da natropatia do INAP, mas da natropatia do mundo. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz, eu estou contente, isso aqui é uma realização, que bom estar com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que estão aqui vibrando com mais essa consecução aqui na escola INAP. Eu digo o seguinte, tudo o que aconteceu não foi por acaso. É gratificante isso para todos nós. A maior realização da minha vida é ver as pessoas resgatarem e recuperarem a saúde, que é o melhor bem que nós temos, não existe dinheiro que paga. Tem que trazer novamente, resgatar novamente, mas com conhecimento científico das medicinas tradicionais. Eu creio que a mão de Deus está nisso. Foi isso que eu senti quando eu os conheci eles. Esses serão os novos donos do INAP. Muito obrigado a todos e obrigado a nós. Muito obrigado a todos. Mas agora eu quero chamar o palco, aquela equipe que nos ajudou a chegar onde nós chegamos, porque ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo. Mas essa equipe maravilhosa que nos ajudou a chegar aqui. Muito obrigada. 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 Pode fazer acompanhamento agora a D6. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL